Olá, Jardim 2! Tudo bem? As chias estão morrendo de saudade de vocês. Sejam bem-vindos novamente. Vamos começar a nossa segunda praticando as virtudes? O nosso objetivo do mês é a generosidade. E o objetivo da semana é a generosidade está no respeito. Vamos lá? Lembre-se de pintar bem bonito de lápis de cor. Caprichem! Um grande beijo! Jardim 2! Hoje é dia de Projeto Virtudes. Olha a nossa apostila da virtude. Vamos resgatá-la? Continuaremos falando sobre a virtude da generosidade. E o tema de hoje é a generosidade está no respeito. A Tia Uclina vai ler para vocês o que diz a virtude desta semana. A generosidade que conhecemos está diretamente ligada a nossas atitudes do dia a dia. Como nos comportamos diante das situações, as coisas que dizemos e as ações que executamos. A generosidade, pessoal, deve ser algo rotineiro, ou seja, no nosso dia a dia. Assim, colocamos em prática os valores humanos. As crianças, que são estimuladas a aprender, conviver e construir essas oportunidades, desenvolvem melhor as virtudes. O exemplo dos pais é fundamental. Nos primeiros anos de vida, as crianças aprendem observando e repetindo o comportamento dos pais. A mesma coisa acontece com as atitudes que elas tomam diante das situações cotidianas. A generosidade, portanto, está no respeito. Na hora de saber ouvir e falar, na hora de saber ganhar e principalmente de saber perder. Olha que legal! Então, o que nós temos que aprender com isso? Que nós temos que saber a hora certa de reivindicar os nossos direitos. Temos que saber ouvir, aguardar a vez para falar. Tudo isso está diretamente relacionado ao respeito e também à generosidade. A generosidade, portanto, tem que ser uma coisa natural em nosso dia a dia, né? Uma técnica que funciona muito bem é o reforço positivo. Quando vocês fazem uma coisa boa, a gente elogia vocês bastante. Quando vocês fazem uma coisa que não é muito agradável, também é nosso dever conversar com vocês e explicar que a gente deve fazer o que é certo sempre. Combinado? Então, vocês vão definir com o papai e com a mamãe qual é o objetivo familiar. A virtude dessa semana é que tem a data do dia 25 do 5. Igual eu coloquei aqui na lousa, porque nós vamos retomar de onde nós paramos. Combinado? Aí, encontrem o objetivo familiar, escrevam aqui na linha e deixem essa costilha no local visível, no quartinho de vocês, depois que vocês pintarem com bastante capricho esse desenho lindo da turma da Mônica. Combinado? Um beijo para vocês! Um beijo para vocês!